Olá pessoal, eu sou o André Chilano e estou gravando esse vídeo em resposta ao que está acontecendo com relação aos nossos hangouts, nossos vídeos que fizemos sobre sola escritura e sobre assuntos de fé da igreja católica que foram, entre aspas, respondidos ou tentaram refutar por meio de vídeos pessoal protestante que está sempre nos acompanhando e que fizeram vários vídeos, por exemplo, o Fabiano Dias fez três vídeos fazendo apologia do solo escritura e também na sequência tivemos aí alguns vídeos do Iago Martins do Dois Dedos de Teologia. E eu gostaria de dar a minha contribuição aqui, voltando a defender a posição da igreja católica, com relação não só a mostrar realmente o erro do solo escritura, como eu já fiz em dois vídeos, como tentar delinear aqui a profundidade do erro da mentalidade protestante, que conforme o título desse desse vídeo mostra que é, no fundo, no fundo, nada mais do que tentar, de todas as formas, negar o óbvio, negar a autoridade da igreja católica. Primeiramente, gostaria de começar com uma oração para que o Espírito Santo nos inspire, né, na busca daquilo que é verdadeiro e correto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, voltando então ao assunto, gostaria, antes de passar algum material que eu preparei aqui, em apologia à questão da autoridade que a Igreja Católica compartilha das Escrituras, como também a Sagrada Tradição, né, que os protestantes negam. Eles dizem que a única, a verdadeira autoridade de fé parte das Escrituras. Eles não negam a autoridade da Igreja em si, quer seja, no caso da Igreja Protestante, né, mas também de uma certa tradição, mas eles, para eles, o que realmente define a regra de fé são as Escrituras, né. Mas, por vários motivos, já foram mostrados aqui por outros apologistas, Cláudio Campos, o Robson também fez um ótimos vídeos de refutação, o Cris Macabels também fez dois vídeos muito, muito bons, explicando, e eu quero também dar a minha pequena contribuição nisto, né. Bom, vamos começar. O rapaz, o Iago Martins, primeiro ele fez um vídeo com vários argumentos para provar a tese do solo Escritura, né. E ele usou vários argumentos retóricos para fundamentar isto, né. Inclusive, aquele apologista católico também, né, o Conde fez também ótimos vídeos explicando os erros da exposição desse rapaz, né. E o último vídeo que ele fez, um dos últimos, foi falar, bater na tecla de que a Igreja Católica, ela sempre se defende alegando que tem dois mil anos de existência, né. Então, para ele, o fato de ser mais antigo, de ter dois mil anos, não significa nada, né. O fato de uma coisa ser mais antiga, não significa que ela é melhor e mais certa do que alguma coisa mais recente, no caso, em comparação com a reforma protestante. Mas ele está negligenciando um ponto. Quando nós dizemos que a Igreja, ela tem dois mil anos, por isso ela é infalível, e ela é também uma autoridade de fé, e é ela que interpreta as Escrituras e a tradição, não tanto pelo fato, também, né, mas não tanto pelo fato de ter dois mil anos, mas porque pelo fato de ela ter dois mil anos, ela está ligada, ela está ligada à raiz apostólica, né. Ela tem uma continuidade física que é provada, essa continuidade é provada na história, pela patrística, pela história geral, certo. Por isso que uma pessoa realmente séria, que estuda a história da Igreja, a história do cristianismo, mesmo de forma isenta, ele vai concluir que realmente a Igreja Católica é a única igreja que representa essa linha única de tradição, de fé, de magistério, né, que isso aí é um fator inegável, e eles estão querendo negar o óbvio, né. Então, eles passam por muita metamorfose, então, desde a Reforma, Lutero quis cortar completamente a autoridade da Igreja, colocando a autoridade em alguma outra coisa. A única coisa que sobrou foi o quê? A autoridade das Escrituras, que, na verdade, as Escrituras têm uma autoridade em si, mas não a única autoridade, como que ele quis fazer, a fim de que ele cortasse totalmente a santidade, a infalibilidade da Santa Igreja Católica, do Santo Magistério, né, e também o valor da Sagrada Tradição. Veja bem, como o Roberson mesmo explicou, não é a tradição em si, mas a tradição com T maiúscula, a Sagrada Tradição, aquilo que foi depurado pela Igreja e jogar salvagardados as devidas proporções, foram retirados as coisas supérfluas e errantes, e se retirou dali o miolo, que é realmente o trabalho do Espírito Santo, na mente dos pensadores cristãos, dos santos, que, com a luz do Espírito Santo, puderam contribuir na melhor explicação das Sagradas Escrituras, daquilo que os apóstolos falaram, da missão de Jesus Cristo, enfim, da missão da própria Igreja, certo? Então, quando ele alega que o 2 mil anos de Igreja não diz nada, ele está negligenciando o ponto central, que não é simplesmente o fator tempo, mas o fator continuidade física, há uma relação direta entre os apóstolos e a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Essa relação é uma relação de continuidade física, provada, comprovada, há uma transmissão apostólica, e isso é irrefutável, não tem como você fugir, né? Então, eles ficam mudando, então, Lutero uma vez negou, negou, negando o valor da Igreja, com o tempo, o próprio, mas ainda ele acreditava nos elementos da tradição, mas com o tempo, logicamente, que o protestantismo, ele teve que negar a tradição para poder negar os textos óbvios na Patrística, que falam lá, que mostram, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, todos os santos e doutores da Igreja, afirmando todos os dogmas da Igreja Católica, a Eucaristia, a veneração aos santos, o batismo de crianças, a veneração à Virgem Maria, todos os dogmas de fé estão contidos na Sagrada Tradição, e no Magistério da Igreja. Então, o ponto central que eles negam é exatamente negar a própria origem do cristianismo, então, é como uma árvore que não tem raiz, né? Eu vou aqui passar alguns slides, deixa eu compartilhar a tela aqui, aqui, né? Bom, primeiramente, nós temos que entender que toda a história cristã nada mais é do que a história da salvação, né? Houve a queda de Adão, lá o homem perdeu essa relação com Deus, então, toda a história é o processo pelo qual Deus trabalha na história humana para trazer o homem de volta, né? Para tirar o homem do estado de um homem de pecado e poder salvá-lo. Para isso, ele enviou Jesus Cristo, mas antes, ele teve que preparar uma nação, né? Eleita, uma nação preparada, e essa preparação, ela, ela foi baseada na tradição, meu Deus do céu, não tem como Deus preparar um povo sem uma tradição. Ao longo do tempo, foi criada uma tradição religiosa. Essa tradição religiosa é a história do próprio povo de Deus. Então, é importante o termo povo de Deus para que possamos ligar tanto o povo judeu quanto o povo cristão, que é uma continuação da história da salvação. E essa história da tradição religiosa, ela tem um elemento importante que são as escrituras, mas não é apenas a escritura que é a tradição religiosa. Dentro da tradição religiosa judaica surgiram várias escrituras, registrando o que os profetas falaram, o que aquelas reis, a história dos reis, a história do povo hebreu ao longo de sua caminhada no Egito, depois em Canaã, desde, começando com Abraão, ali, começando, e você vê que já na época de, antes ainda, quando Deus começou, logo depois da queda, Deus começou a trabalhar com Noé, e a Bíblia diz que Noé era um homem justo, né? Bom, mas como que Noé era um homem justo se não havia nenhuma nenhuma escritura, nenhum cano, né? Então, a justiça não se dá apenas por você conhecer escrituras, mas pelos seus atos de bondade, pela sua vida com Deus, de alguma maneira, Noé vivia de acordo com a vontade de Deus, por isso ele foi escolhido. Depois, veio a história de Abraão, Isaac e Jacó, que também ali não havia nenhuma, eles não seguiam nenhuma escritura, Deus chamou, Deus simplesmente falou diretamente com Abraão para que ele saísse de sua terra, de sua parentela, que Abraão era filho de idólatras, que seguiam tradições idólatras, e Deus separou Abraão daquelas pessoas e dali, a partir de Abraão, ele começou uma nova nação centralizada na fé em Deus, antes mesmo de Moisés trazer o decálogo, trazer as leis, antes mesmo de Moisés vir trazer todas aquelas ordenanças, Então, é um fetiche a pessoa pensar que toda a história da salvação está centrada numa escritura ou em várias escrituras, não, a escritura surgiu no meio do processo, como uma maneira de se haver um registro para que se ficasse fixo na memória do povo, é lógico que se há uma memória escrita é muito melhor, mas isso não é, não significa que ela tem, vamos dizer, uma supremacia sobre a própria memória do povo, sobre a própria, sobre o próprio dom do Espírito Santo que aqueles profetas do passado tinham, Elias, Eliseu, todos aqueles profetas, Jeremias, Malaquias, todos eles eram inspirados por Deus e no meio do processo eles tinham acesso a certas escrituras, mas não era uma coisa a coisa só ficou realmente estável na época de Jesus mesmo, quando havia realmente já os saduceus, os fariseus, as seitas judaicas que ficavam lendo as escrituras, como o próprio Iago Martins falou, que eles ficavam lendo, sim, mas isso não era uma coisa que começou desde Abraão, não, e há também um outro erro de eles acharem que pelo fato das escrituras contarem desde Adão, eles acham mesmo que a história foi se desenvolvendo e cada coisa que foi acontecendo já foi sendo escrita e já foi sendo passada de pai para filho, não, isso não é real, isso não é verdade, só isso já mostra que as escrituras são um elemento da tradição e ela não é a base da tradição e ela não é a base da própria igreja, eu vou explicar mais lá na frente que realmente há uma relação muito próxima entre esses três elementos, então as escrituras do Velho e do Novo Testamento, a tradição tem as escrituras e tem um guiamento direto por meio de Deus no Velho Testamento onde viava anjos até mesmo segundo os patrísticos o próprio Jesus também agiu de certa forma no povo judeu e o guiamento da igreja e tudo isso faz parte de uma história só ok? Os elementos da sagrada tradição nós temos cerimônias, orações, profecias, sacerdotes, a própria escritura o ensino oral ascetismo aqui eu coloquei só alguns elementos milagres vidas dos profetas e santos simbolismo tudo isso são elementos da sagrada tradição onde as escrituras são um dos elementos dessa tradição você não pode pegar um desses pontos e colocar acima dos outros eles podem estar acima do ponto de vista prático como as escrituras elas são estáveis elas são coisas que ficam que são passadas por tradição automaticamente elas passam a ser ter um elemento de tesouro realmente das palavras de Deus os próprios profetas o que eles faziam foram depois registrados mas a escrita ela não pode substituir o acontecimento em si porque a escrita existe porque houve algum acontecimento que deu origem à escrita e o peso da sacralidade está muito mais no acontecimento do que no registro em si e o registro ele é sagrado na medida em que ele é fiel àquele acontecimento certo de Adão até Moisés não havia palavras Deus se relacionava com o homem através dos anjos de Moisés até Jesus as leis e os profetas e depois de Jesus tivemos os evangelhos e a história dos santos da igreja por meio do povo judeu Deus deu as leis que regiam a vida do povo e haviam os agentes que traziam as palavras de Deus de uma forma viva e fluida que eram os profetas os porta-vozes de Deus no mundo cristão a mesma coisa o evangelho é o registro das palavras de Jesus da vida de Jesus e dos atos dos apóstolos são escrituras que regem a vida cristã mas nós vemos também durante esses dois mil anos os santos que foram aparecendo que não só viviam de acordo com as escrituras mas eles tinham essa relação íntima com Deus e eram também porta-vozes de Deus como aqueles apóstolos também eram com o mesmo nível de autoridade qual é a meta da salvação que as pessoas vivam seguindo um livro não mas sua palavra e esta palavra se transmite de várias maneiras então o que os protestantes não conseguem entender é que eles têm um fetiche por livros por um livro por alguns livros mas o centro o valor da bíblia está na palavra havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas muitas vezes e de muitos modos olha só ultimamente nesses dias falou-nos pelo filho que constituiu o herdeiro de tudo por quem igualmente criou o mundo então aqui fala assim de várias maneiras Deus falou e a maneira mais direta foi através de Jesus a verdadeira escritura é a memória e o coração do homem em hebreus está assim uma passagem que na verdade é baseada no Velho Testamento esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos acrescenta porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel diz o Senhor porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis e eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo assim como está no Apocalipse quando João mostra que no final de tudo Deus habitará com os homens eles serão o povo o povo de Deus né Deus mesmo estará conosco então nesse processo as escrituras elas fazem um papel como um livro didático como um livro de memória mas ela mesma não pode estar acima da própria igreja porque com a igreja que Jesus instituiu é que Deus pretende levar o evangelho a todas as pessoas ok se as escrituras são suficientes para o entendimento da verdade e por que os judeus falharam em reconhecer Jesus mesmo depois de sua morte e ressurreição e necessitavam da explicação dos apóstolos para entenderem então aqui em Atos 13 você vê né um ponto interessante porque Pedro estava eles estavam pregando nas sinagogas né então ele deu um discurso onde muitos começaram a entender a partir desse discurso de Pedro né o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais exaltou o povo sendo eles estrangeiros na terra do Egito tal da tal aqui ele conta a história do povo depois levantou-se o rei Davi né e da descendência desse levantou Deus a Jesus para salvador de Israel tendo primeiramente João antes da vinda dele pregado a todo o povo de Israel mas João quando completava a carreira disse quem pensaste que eu sou eu não sou o Cristo mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alpacas dos pés né então ele fala homens e irmãos filhos da geração de Abraão e os que dentre vós temem a Deus a voz que vos é enviada a palavra desta salvação por não terem conhecido a este Jesus os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados né então aqui ele depois que Jesus foi crucificado então os apóstolos eles pegavam né e relembravam aqueles judeus das sinagogas eles iam nas sinagogas lembrar olha lembra que o profeta tal falou isso falou aquilo então isso se cumpriu com Jesus aí então muitos a partir do momento que eles ouviram essas explicações eles passaram a seguir mas muitos continuaram perseguindo e tentando atrapalhar o trabalho dos apóstolos né e saindo os judeus da sinagoga os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas e despedida da sinagoga muito dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus né então aqui os apóstolos eles faziam sempre um review né eles na medida possível eles usavam as escrituras para tentar fundamentar todo o acontecimento com Jesus a fim de que eles pudessem assim ser despertos no seu entendimento então aqui é um ponto interessante porque eu não vou dizer assim eu não vou negar que tudo estava nas escrituras estava nas escrituras mas de uma forma de certa forma de certa forma velado né a fim de que os apóstolos depois pudessem explicar baseando-se nas escrituras né explicar o que Jesus realmente era o Messias e a partir dali muitos judeus começaram a seguir os apóstolos né mas a partir do momento em que eles foram que alguém explicou ou seja a igreja ela precisa aqui você vê a igreja né na pessoa de na pessoa de Paulo e Barnabé a igreja fazendo o que uma explicação das próprias escrituras né então é a igreja quem deve traduzir é quem deve explicar as escrituras para as pessoas né porque como eu falei antes a bíblia ela não está numa forma didática né ela é uma linguagem autodíntica venha né interprete as escrituras à luz do evangelho ok e passando por Antífones e Apolônia chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga de judeus e Paulo como tinha por costume foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as escrituras expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos e este Jesus que vos anuncio dizia a ele é o Cristo e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais conclusão as escrituras passam a ter significação depois de interpretadas pela igreja certo então não adianta você simplesmente dar a bíblia na mão de um leigo de uma pessoa se você não vai não vai poder explicar as escrituras né de acordo com os ensinamentos da igreja ok então a relação realmente real né é entre Deus e as pessoas os homens que devem ser salvos e as escrituras elas são um instrumento de Deus nessa relação então nós temos uma relação com Deus espiritual Jesus profetas e santos né a própria igreja que é a palavra de Deus ativa a palavra de Deus ativa ela opera nas pessoas por meio do Espírito Santo enquanto que as escrituras é a palavra de Deus passiva a escritura em si mesma o livro em si mesmo ela não ela não a bíblia não passa de um livro qualquer se ela não é iluminada pela pelo Espírito Santo que atua não no livro mas atua na mente das pessoas certo e Jesus deixou a sua igreja exatamente para que através da igreja as escrituras possam ser iluminadas e explicadas então não tem cabimento você dizer que a autoridade está apenas nas escrituras não as escrituras elas têm autoridade enquanto palavras que saíram dos próprios apóstolos e que vieram de Deus na verdade em última instância né e o papel é apenas um veículo e essa palavra ela tem uma abertura uma continuidade com a explicação com o ensinamento que o Espírito Santo dá a sua igreja que fundamenta-se nas escrituras mas não é ela não para somente nas escrituras ela vai mais além ela continua com um instrumento para a vontade de Deus na realização da da sua salvação então o povo de Deus no caso os judeus os cristãos né produz profetas santos milagres escrituras né então aqui está falando mostrando esses elementos que são parte da tradição na visão protestante o sola escritura ele coloca a Bíblia sagrada acima da tradição e da igreja né é uma visão errada por quê porque como eu falei a Bíblia ela é a palavra de Deus de forma passiva enquanto que a tradição e o magistério é a palavra de Deus de forma ativa que não entra em contradição logicamente com as raradas escrituras né e é a igreja quem a em última análise é que vai explicar as escrituras entendeu não não porque ela é superior mas porque a igreja tecnicamente tecnicamente é o elemento fluido do processo enquanto que a escritura é um elemento sólido é um elemento é estável né é estagnado vamos dizer assim materialmente falando e as escrituras elas vão ganhando novas significações conforme o magistério conforme a tradição que começou desde Jesus até agora uma tradição que não para também entendeu não é uma tradição que também terminou o problema dos protestantes é que eles colocam um fosso entre os apóstolos e a igreja primeiro porque os apóstolos já são a igreja em si mesma meu Deus do céu e essa igreja continua ela não morreu com a morte do último apóstolo ela continua mais ainda ela continua por por sucessão apostólica e ela continua numa unidade porque Jesus está o protestante falar que Jesus não deixou nenhuma igreja o Iago Martins falar que Jesus não deixou nenhuma igreja eu acho que a bíblia dele está faltando algumas páginas né porque Jesus deixou claro lá se sobre Pedro ou se não é aí já é outro é outro assunto mas Jesus deixou claro ali diante de Pedro né edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela eu estarei convosco ou seja com todo com a igreja até o fim dos tempos então não cabe você dizer assim a igreja tem dois mil anos mas isso não quer dizer nada quer dizer tudo porque é um verdadeiro milagre a igreja ainda ser igreja durante dois mil anos apesar de tantas tantas visões tantas ideologias tantas filosofias ateístas materialistas humanistas regimes totalitários que tentaram destruir a igreja né começar pelos muçulmanos no passado os hereges também depois as invasões muçulmanas depois as invasões bárbaras depois a a revolução francesa enfim as grandes guerras o nazismo o comunismo ideologias ateístas e hoje temos também todo esse relativismo e a igreja continua com todos os problemas mas continua ok na visão católica é é é diferente né tanto a a bíblia sagrada contra a igreja contra a sagrada tradição né a igreja que eu falo é o sagrado magistério né eles eles compartilham de mesma autoridade só que nós damos mais ênfase no magistério por quê porque como falei é a parte realmente é a parte central por onde Deus trabalha e é onde o sagrado magistério ela vai sempre baseando-se nas escrituras interpretar cada detalhe da fé que não está explícito que está contido de uma certa forma nas escrituras mas não está explícito e não está vamos dizer assim decodificado não está colocado de uma forma didática e teológica né e prática para que nós possamos ter o caminho que nos leve a fé né então essa ponte essa escada quem faz é a igreja então a visão católica é a visão é a visão correta é a visão coerente é a visão que faz com que haja uma interdependência entre esses três elementos e o que aconteceu com a visão protestante por causa dessa visão equivocada de que as escrituras é se sobrepõe sobre a igreja e sobre a tradição gerou então toda essa divisão né essa multiplicidade de seitas porque cada uma delas diz que segue a bíblia no caso do católico o que acontece se eu começo a ter uma visão diferente da bíblia mas eu tenho eu sei que a igreja também tem autoridade então se a igreja me diz que essa visão é errada eu vou obedecer a igreja certo por quê porque eu sei que a minha visão individual das escrituras né é infinitamente inferior à visão do sagrado magistério porque ele se baseia ou seja estamos ela está sentada estamos assentado em ombros de gigantes como diz São Tomás de Aquino né ou seja estamos assentados sobre os apóstolos sobre os grandes santos sobre os grandes doutores da igreja sobre os homens santos sobre o papa né que é o pontífice que é o centro da fé católica porque a igreja ela tem que ter esse centro ela tem que ter uma ela tem que ter uma configuração física é outra coisa que os protestantes não entendem né então é há uma relação recíproca entre a igreja magistério as escrituras e a tradição e é o que eu chamo na filosofia existe um termo chamado tensão dialética né ou seja elas tem a mesma autoridade e ela se sobressai uma sobre as outras conforme determinadas circunstâncias então em determinadas circunstâncias você vai ver os patrísticos exaltando as escrituras como eu já vi é é alguns protestantes fazendo vídeos falando colocando pedaços de escritos lá de Santo Irineu é São Cipriano são é Santo Agostinho enfim tentando fundamentar o solo escritura não é porque para para combater os hereges por exemplo que tinham é muitos deles usavam as escrituras de uma forma errada né então eles tinham que se vomitar nas escrituras para combater esses hereges e por isso eles tinham que é colocar argumentos bem bem apologéticos com relação às escrituras mas não num sentido geral né porque todos eles se você for ler a patrística mesmo né os textos inteiros você vai ver que eles dão eles mostram claramente a obediência que eles tinham à igreja o valor do sagrado que a infalibilidade da igreja é dita por Agostinho é dita por São Tomás de Aquino na suma teológica é mais do que exaustivo São Tomás de Aquino falando da da infalibilidade da igreja ela não ela não não falha ela não peca a igreja é santa né apesar de erros de indivíduos mas a igreja em si ela é imaculada e a sagrada tradição também né porque à medida em que esses homens seguiram os ensinamentos da igreja e trouxeram puderam aclarar mais a doutrina das escrituras e da igreja então eles se tornaram autoridades que podem ser também consultadas para o melhor entendimento da fé então há uma relação uma tensão dialética né de um para com o outro aí nessa base trina né voltando lá mostrando um pouco da tradição judaica né nós sabemos que tem a tradição já vista e a sacerdotal né a tradição javista que usa o nome de Havé né e a tradição heloísta também né então nos textos você vai ver alguns textos de Gênesis né onde você vê dois tipos de relatos ali né que são relatos diferentes de acordo com uma determinada tradição a tradição javista e heloísta são coleções que foram compostas e transmitidas oralmente e só muito depois provavelmente na época da monarquia de Davi é que foram escritas né a tradição javista apresenta a história do paraíso e da queda dos seres humanos o dilúvio noé e a vinha torre de babel a vocação de abraão a sua viagem a hebron né e também a reinado de Davi a tradição sacerdotal caracteriza-se no escrito pela sua origem a partir de grupos com interesses sacerdotais e legalistas principalmente do pós-exílio então depois que eles foram levados cativos para a Babilônia né identificado pela letra P que significa príster ou sacerdote né então nós vemos aí duas linhas de tradição de tradição a tradição nunca deixou de existir na história do povo de Deus correto por que mesma autoridade porque as escrituras nasceram no meio eclesial agora aqui basicamente com relação ao novo testamento né ou no bojo de uma cultura religiosa no caso do velho testamento foram os membros da igreja que inspirados pelo Espírito Santo escreveram as escrituras alegaram a natureza divina somente das escrituras para colocá-las como prioritária é negar a natureza divina da igreja e da sagrada tradição então é como você serrar o galho que você está sentado não só as escrituras as escrituras são superiores à igreja né mas quem escreveu quem deu validade a essas escrituras quem escreveu quais foram as pessoas de onde que escreveram né pertenciam ao que essas pessoas né qual é a autoridade qual é a santidade o valor dessas pessoas então o valor de um escrito né é compartilhado com o valor de quem escreveu meu Deus do céu ah não mas aí foi o Espírito Santo que que autorizou né que escreveu sim mas se você for jogar tudo pro campo não é Deus que é então nada que é visível nem mesmo as escrituras podem ser consideradas santas porque tudo é matéria né e a Bíblia não é não é uma boca que está ali falando são palavras escritas baseadas numa numa língua numa cultura enfim é você alegar que a Bíblia é sagrada porque ali está palavras ditas pelo próprio Espírito Santo né correto mas se o Espírito Santo usou uma pessoa essa pessoa ela também é um elemento de autoridade ok a igreja em si a sacralidade da igreja ela é concomitante com a sacralidade das escrituras as escrituras tem a autoria divina e a coautoria dos membros da igreja né se Deus não desejasse a coautoria humana na sua obra de criação não teria criado Adão então veja bem se for dizer assim não todas as coisas é obra de Deus então o homem não 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 tem valor nenhum ok o homem decaído realmente não tem valor nenhum mas vamos pensar no Adão antes de ter pecado né o Adão era era a imagem de Deus na terra ok portanto Deus quando ele deu Adão a autoridade para dar nome aos animais né para dominar então dominar sobre todas as coisas Deus estava dando o que uma coautoria ok como se o homem ele se tornasse um cocriador junto com Deus na medida em que ele estivesse junto com Deus ele seria um cocriador né da mesma maneira Deus se vale da coautoria humana na sua obra de salvação então na sua obra de criação foi assim a sua obra de salvação através do que através da igreja ok se a bíblia é a única autoridade porque foram os membros da igreja que decidiram que entraria nela e não ela mesma se você não vê aí uma interação dialética entre a autoridade da escritura e a autoridade de quem a valida você é cego então aqui de novo é a palavra interação dialética né porque quando você fala quando o Iago Martins fala quando qualquer protestante fala assim não eu digo que a autoridade da escritura é maior é acima da igreja quem está falando nesse momento é uma pessoa não é então por mais que ele não queira ele ele está se valendo do princípio de autoridade dele mesmo como um pregador como um um religioso ok então na verdade a bíblia ela não se dá essa autoridade mas é a autoridade que a própria igreja reconhece nela a igreja reconhece a autoridade da bíblia compartilha essa autoridade com outras pessoas né então você vê aí uma interação dialética entre a autoridade de quem dá a autoridade da bíblia a autoridade de quem reconhece a autoridade da bíblia né então a autoridade divina é compartilhada com a igreja que decidiu o cano então aqui quero explicar um pouco sobre a tensão dialética que é um termo que precisa ser compreendido porque realmente essa questão vai vir a uma um debate assim eterno se as pessoas não entenderem isso aqui na natureza na vida nós vamos ver que existem várias coisas que tem uma tensão dialética você não pode dizer que é uma coisa nem outra mas elas é como se elas fossem elas tivessem se equiparando e se equilibrando certo na sua relação é uma relação onde os elementos interagem dentro da realidade numa relação de causa e efeito de forma alternada dependendo do contexto então o exemplo clássico é entre o homem e o ambiente né a concepção materialista principalmente a marxista ela afirma que o homem é produto do meio ok você o que você pensa o que você faz seu caráter sua maneira tudo tudo é decidido pelo seu corpo físico pelas suas características físicas pelo ambiente pela cultura que você vive ok e a concepção idealista diz que o homem é que produz o meio né então há uma tensão dialética entre o homem e o ambiente com relação a quem é causa e quem é efeito se você olha do ponto de vista metafísico você vai entender que o homem na verdade é que produz o homem que é a causa né mas essa causa ela não é um one way ela não é uma única ok há uma relação tão próxima e tão interdependente que quase você não consegue praticamente as duas formas de ver as coisas elas têm a sua razão de ser porque quando você vê o ser humano no meio do processo né então por exemplo quando Deus criou pela bíblia nós sabemos que Deus criou o homem e aí criou o homem para ser dominador sobre todas as coisas então do ponto de vista teológico o homem é o sujeito da criação mas do ponto de vista social né antropológico e social você vai ver que muitas coisas é podem ser explicadas na concepção de que o homem é o produto do seu próprio meio ok não é à toa que o marxismo ganhou muita adesão mundial porque ele se baseia numa visão em que ele pega essa tensão dialética e olha só de um lado quando na verdade essa tensão dialética ela tem que ser entendida dos dois lados e vista somente você vai considerar o homem como sujeito ou o ambiente como sujeito de acordo de acordo com o contexto com que você quer abordar ok então essa é uma tensão dialética é um exemplo de tensão dialética e que as pessoas não entendem por isso erram nas vezes na conceituação das coisas exemplo 2 entre o professor e o aluno existe o livro didático o professor sem o livro pode ensinar de si mesmo usando sua memória o livro sem o professor exigirá do aluno um esforço muito grande e a possibilidade de mal entendimento se torna quase que inevitável então aqui é interessante essa tensão dialética entre o professor e o livro com respeito a quem seja o agente que ensina na verdade quem é que ensina o professor ou o livro olha eles são interdependentes ok então o aluno se ele for muito aplicado ele pode até aprender somente com o livro né mas é a possibilidade dele entender mal aquele livro é muito alta né e o professor para ensinar sem o auxílio muitas vezes do livro ele terá mais dificuldade também então vamos dizer assim que se o professor como se fosse a igreja e o livro como se fosse as escrituras né então o livro somente são palavras mortas no caso da relação entre o professor e o aluno existe uma relação de consciências vivas né onde o aluno pode fazer perguntas ele pode exigir do professor uma explicação mais profunda que às vezes não está no livro ok então vocês vejam como por exemplo em Atos a escolha de Matias né mostrou ali o que uma relação de consciências eles não 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 ficaram procurando nas escrituras né o que estaria escrito ali para que pudessem escolher Matias como como discípulo como apóstolo né mas eles conversaram entre si baseado no que eles entendiam na relação que eles tiveram com Jesus no que eles já entendiam com relação à verdade né então aqui você vê essa tensão dialética esse aqui é o exemplo mais clássico né o ovo e a galinha há um enigma popular que pergunta qual dos dois elementos veio primeiro o ovo que contém a galinha ou a galinha que gera o ovo sabemos pela filosofia que ontologicamente tanto o ovo quanto a galinha são elementos da mesma espécie galinha mas se tomados a partir do meio do processo fica a impressão de que é o ovo a causa da galinha assim é crença é a crença da sala escritura uma visão parcial do fenômeno da salvação por meio da palavra de Deus né então aqui as pessoas falam o que veio primeiro o ovo e a galinha por quê? porque você nunca vai ver você vai ver o ovo você sabe que quem pôs aquele ovo foi uma galinha mas ao mesmo tempo você vai na galinha e você sabe que ela veio de um ovo então você vai retroagindo a de infinito né sendo que nós sabemos que de uma visão metafísica a galinha né que é o ser o ser realmente não é o ovo é a galinha mas durante o processo eles se mesclam essa causa e efeito ela se você olha apenas de um certo lado você vai chegar a uma conclusão errada de que o ovo é a causa da galinha mas há de se perguntar ovo de que? né ovo de galinha né e assim por diante então os protestantes são iludidos pela verossimilhança de que as escrituras é que norteiam a igreja e não admitem também o seu contrário ou seja jogam fora a galinha para ficarem somente com o ovo então aqui é um exemplo clássico né a escritura é como se fosse o ovo e a a igreja a tradição como se fosse uma galinha entendeu porque a razão de ser mesmo das escrituras é a igreja é a salvação que vem por meio da igreja só que se você olhar pelo meio do processo você vai se enganar vai ser iludido por uma vamos dizer assim uma ilusão não uma ilusão de ótica mas uma paralaxe né cognitiva de que na verdade é a galinha que o ovo é a causa da galinha assim como a igreja assim como as escrituras é a causa né da igreja e da tradição ok então há uma tensão dialética você não pode se prender apenas num dos dois por isso que a igreja ela é correta quando ela diz que os três né elas os três se equivalem né eles tem uma relação entre si de equivalência e o magistério e a verdade ela é exatamente o balanço né dessa tensão desses três elementos tá a igreja as escrituras e a tradição tem uma relação de tensão dialética entre si dialético na verdade é dois mas aí então quando você olha as escrituras não negam a tradição e a igreja a igreja não nega a tradição e as escrituras e a tradição não nega as escrituras e a igreja retirar trechos da patrística que ressaltam um aspecto dessa tensão trina não prova que uma das partes se sobressai sobre a outra é uma visão parcial e tendenciosa da realidade como expliquei antes né muitos pais da igreja escreveram ressaltando a autoridade infalível das escrituras por causa das doutrinas heréticas que exigiam tais clarificações a patrística tem de ser vista no seu todo então há muita desonestidade quando você vê a pessoa fazer três vídeos falando só sobre pontos da patrística que ele colheu aqui e ali tentando fundamentar a crença de que as escrituras são mais importantes que a igreja e a tradição quando na verdade não é são apenas pontos em que eles ali estão refutando às vezes uma teoria herética onde as escrituras tem um peso nessa refutação então eles ressaltam o valor das escrituras e muitas vezes quando eles falam de tradição contra escritos geralmente são apócrifos são escritos heréticos e não não está se referindo a escritos da santa tradição nem do magistério né então não são apenas opiniões mas também a patrística é importante porque ela mostra ela é um registro histórico interno da igreja no qual ali você vê ressaltado como que a igreja no primeiro século no segundo século no terceiro século eles viviam quais quais eram os elementos de fé o que que eles faziam como era a a prática de fé desses desses primeiros cristãos então a igreja católica o que ela faz hoje é exatamente o que esses primeiros cristãos faziam rezavam a missa realizavam a a eucaristia né realizavam os sete sacramentos obedeciam ao papa a igreja a igreja tinha sua centralidade em roma né havia a tradição apostólica não há nada de inventado na igreja é tudo tudo tradição a sagrada tradição baseado na na vida dos primeiros cristãos a certeza ela resulta do balanço entre o sagrado magistério e a sagrada escritura as escrituras dão testemunho da igreja e a igreja dá testemunho das escrituras a escritura impede de que você crê em qualquer religião então onde é que está o valor da escritura né ela é um ponto estabilizado onde mostra ali a história de deus ali por meio de livros né e ali mostra olha é aqui que jesus o filho de deus veio e morreu na cruz por nós ressuscitou tal então a escritura ela está ali para que você para defender a igreja certo ao passo que a igreja impede que você crê em qualquer heresia pseudo bíblica então é a igreja que garante que a bíblia é verdadeira então uma garante a autoridade da outra e não retiram então o que os protestantes fizeram eles imputaram essa relação linda que existe entre a igreja e as escrituras ok e com isso eles eles criaram fosso né porque não você tira o centro da fé né que essa relação não é um nem outro isolado essa relação entre os três que é realmente o bojo da fé da fé católica né o deus e o homem se relacionava sem mediação de nenhuma escritura na época de noé de abraão né eles raciocinam desde um ponto de vista moderno onde a bíblia é acessível a todos então é fácil o iago martins falar não que a escritura é a base de tudo mas na época que de noé de abraão que não havia havia algumas escrituras mas não era não era algo sistematizado né a coisa era somente pela tradição e também do início da igreja até o quarto século até o terceiro século quarto século quarto século né trezentos e vinte e pouco é que foi compilado o cânon bíblico né logicamente as escrituras já existiam mas não havia uma sistematização tanto é que as heresias pululavam de todo jeito né então a questão não é haver ou não uma escritura mas se a igreja realmente ela estava estruturada ou não né então a bíblia ela veio reforçar a tradição meu deus do céu ela não veio substituir a tradição ela veio reforçar então é natural que os que os os patrísticos os pais da igreja se baseassem nas escrituras como um objeto fidedigno né infalível pelo qual eles podiam raciocinar em cima né mas conforme o tempo vai passando você vai vendo que o próprio São Tomás de Aquino se você for pegar a Suma Teológica ele toda hora está se reportando a Santo Agostinho né a São Gregório de Niça aos aos homens do passado para fundamentar as explicações dele então aí você já vê a patrística se alimentando dela mesma e que ao mesmo tempo se alimentou das escrituras então tudo isso aí tem que ser visto num todo você não pode quebrar certo e a sua visão real da verdade você pode ter uma bíblia em casa você pode ler você pode se deleitar nas escrituras mas você tem que sempre estar de acordo com o que a igreja ensina sobre aquilo qual é a luz que a igreja incide sobre cada parte da bíblia é assim é a obediência do fiel à Santa Igreja ao Papa aos bispos ao magistério da igreja é que está a engrenagem da história da salvação de Deus então aqui na história do povo escolhido tanto do povo de Israel quanto do povo cristão você vê lá então as pessoas se confundem também quando fala tradição elas pensam assim que a gente aproveita qualquer coisa os evangelhos de de Judas evangelho de Maria Madalena de Tomé não havia tudo isso né e isso foi sendo condensado condensado né pra que tivéssemos a sagrada tradição então o povo escolhido ele tinha a tradição oral e a tradição escrita na tradição oral né na tradição escrita nós vimos aí várias escrituras que que no final das contas foram condensadas no cânon bíblico na sagrada escritura então a igreja decidiu olha só esse 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 é que é que são considerados livros realmente de autoridade de fé e jogou fora os outros né e na tradição oral mesma coisa nem tudo que os que os que os que os antigos pais da igreja falaram pode ser aproveitado eles falaram muitas coisas às vezes eles se contradisseram e a igreja né com a luz do Espírito Santo ela foi dali tirando realmente o verdadeiro tesouro então da união da sagrada tradição e das sagradas escrituras a igreja ela tira o seu sagrado magistério que não é uma união das duas mas é é uma síntese né espiritual da sagrada tradição e das sagradas escrituras nem todo ensino oral entrou para a sagrada tradição como nem toda escritura foi aceita no cânon bíblico então você vê protestante falando assim ah mas a patrística não pode ser confiável porque fulano falou isso fulano era contra isso e fulano já era a favor sim havia isso aí havia muita coisa né o cânon bíblico mesmo como já foi explicado por alguns irmãos católicos nos outros vídeos foi uma briga ferrenha né eles tinham visões diferentes da do que deveria entrar para o cânon bíblico só que eles tinham uma coisa em comum eles brigavam brigavam mas eles sabiam que a igreja tinha que dar a palavra final e foi isso que aconteceu né e então as várias escrituras e vários ensinos foram condensados na sagrada tradição e na sagrada escrituras né e é isso que se fundamenta a fé católica não apenas na na tradição escrita que já vem depurado já pela própria igreja né então é fácil agora o cara falar tá com a bíblia já é depurada né é onde se tirou todo tudo que era supérfluo e ficou realmente aquilo que que era inspirado e tal então é fácil falar assim não, tá aqui a verdade só tá aqui nós temos que nos guiar por aqui somente quando foi a igreja que a igreja que inspirados pelo espírito santo proporcionou isso para nós né e a tecnologia a imprensa enfim no passado não havia nada disso era tradição escrita uma tradição escrita toda confusa toda esfacelada uma tradição oral onde havia muito muitas pessoas muita gente falando as coisas e não havia uma o que o que realmente é o centro de condensação de tudo isso era a igreja sempre foi a igreja né e aqui você vê assim uma dessa casualidade toda de coisas acidentais né escritos acidentais e tal é que havia ali o trabalho de Deus no meio dessa história toda no meio dessa confusão toda né então aqui Jesus fala né ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-la comunicará tudo que o pai tem é meu por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu e vou-la vou-la comunicará né o pai me enviará em meu nome ele vos ensinará todas as coisas né todo o que for da verdade ouve a minha voz então aqui a bíblia nunca foi contra nunca é falou que somente o que está escrito né guardar as tradições aqui Paulo falando né que são versículos mais do que falados né mas parece que os protestantes eles eles passam por cima dessas 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 passagens né o que ouviste de mim por muitas testemunhas eu confio a homens fiéis que sejam também capazes de destruir a outros segundo a Timóteo 2 2 né então aqui você não vê escritura nenhuma você vê transmissão oral ensinamentos ok guarda a forma das sãs palavras que de mim eu visto na fé e no amor em Jesus Cristo guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós né muitos erros de conceituação reside no fato de que o observador não se enxerga dentro do fenômeno que está conceituando e não percebe que a sua participação nele desmente a sua própria conclusão né os proponentes da sala escritura sofrem desse problema quando dizem que as escrituras falam por si mesmas porque é obra do Espírito Santo e é o guia mais confiável para a nossa fé e não precisa de mediação da igreja mas como as escrituras não poderiam ter surgido do nada mas de pessoas que receberam inspiração dentro de um ambiente eclesial ela tem de ser vista como um todo então vamos dizer a sola escritura ela tem a sua extensão na igreja e a igreja tem a sua condensação nas escrituras então elas não se contradizem quando eu vi vídeos aí de pessoas falando assim ah os católicos ficam tentando desmerecer as escrituras porque fulano fulano ficou falando de erros de tradução é profecias que os apóstolos falaram que não se encontram no Velho Testamento isso foi falado eu cheguei a falar sobre isso mas é o teu negócio o analfabeto funcional ele só vê o que está sendo falado ele não vê a intenção e na finalidade pelo qual você está falando quando eu mostrei esses aspectos eu estava apenas mostrando que a materialidade da sola escritura a sola escritura ela também sofreu casualidades né é lógico tudo que está ali é causal Deus né causou a sola escritura ele foi e ele Deus agiu na história humana e deu inspiração para aquelas pessoas escreverem aquilo correto só que por contingências né houve erros houveram erros houveram escrituras que talvez deveriam ter entrado por cana e não entraram então existe esse lado acidental também das escrituras por isso que você não pode tomar assim materialmente né no que ela se propõe a fazer as escrituras são perfeitas mas ela tem que ser completada pela pela igreja a igreja reconhece seu valor místico e transcendente sem menosprezar os elementos envolvidos no surgimento daquela escritura que gozam de igual valor que ela assim a igreja valoriza toda a escritura considerando seu conteúdo bem como as circunstâncias em que ela veio existir seu contexto histórico né então a igreja ela entesora tudo isso todo o aspecto interno e externo das escrituras Deus fez alianças com o homem e prometeu salvá-lo pela palavra escrita como pelo seu guiamento direto né como crerão naquele que quem não ouviram e como virão sem se pregar e como pregarão se não forem enviados a fé vem da audição e a audição da palavra de Cristo mas pergunto acaso eles não ouviram por certo que sim por toda a terra correu a sua voz e até os confins do mundo as suas palavras Romanos 10,17 eu toda a terra correu a sua voz né e vos lembro irmãos o evangelho que vos preguei o qual também recebestes e no qual estás firme e pelo qual sois salvos se todavia eu conservais como vô-lo preguei salvo-se e crestes em vão porque eu vos entreguei primeiramente o que havia recebido 1 Coríntios 15 de 1 a 3 aqui Paulo está falando o evangelho quando Paulo fala o evangelho quando os apóstolos falam o evangelho né não é o evangelho no sentido de bíblia como o crente vê hoje o evangelho é a boa nova ou seja é a notícia de que veio um homem que se encarnou o filho de Deus se encarnou na terra por meio de Maria e tal e ele pregou a pregou a vontade de Deus né e ele foi perseguido e foi morto ressuscitou o terceiro dia tudo isso para que se cumprisse nas escrituras e tal tudo isso é evangelho né e essa boa nova ela era falada de boca em boca de ouvido era falado de ouvido para ouvido naquela época né então é disso que Paulo está falando aqui não tem nada de escrituras aqui né logicamente com o tempo eles também se basearam uns nos outros no que os quatro principalmente no que os quatro evangelistas escreveram conforme o tempo foi passando isso foi um processo gradual gente não foi assim os apóstolos tinham ali todas as escrituras na mão e eles saiam com a bíblia debaixo do braço e a bíblia na sinagoga começava a ler não era isso o que ouviste desde o princípio permaneça em vós se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio permanecerei também em vós no filho e no pai então aqui esse gráfico aqui é o que a gente o que a igreja entende o que eu entendo a história da salvação é o centro da realidade e nisso orbita a igreja a tradição e as escrituras né então por detrás da própria igreja da tradição da escritura existe a realidade o mundo da realidade e esse mundo da realidade faz com que a igreja o ensinamento da igreja seja um ensinamento em aberto o ensinamento da tradição também é um ensinamento em aberto as escrituras né materialmente elas estão fechadas né o cânon está fechado não vai se acrescentar mais nenhuma escritura né a escritura canônica ela já está completa mas o sentido das escrituras como ela está em consonância com o ensinamento da igreja e da tradição ela esse sentido também é em aberto porque ela tem toda a realidade por trás que a fundamenta e realimenta cada vez mais porque é no conhecimento da verdade conhecereis a verdade e ela vos libertará então quanto mais conhecemos a verdade por meio da igreja das escrituras e da tradição mais somos libertos e mais dentro da realidade divina nós estamos ok então por isso que eu fiz essa realidade por detrás porque quando a bíblia diz que Jesus ele sustenta todas as coisas então é a próprio verbo divino a própria realidade que sustenta a igreja que sustenta a tradição que sustenta as escrituras você não pode separar esses três elementos que eles fazem parte da história da salvação existe um ponto na filosofia também importante que as pessoas tem que entender porque na vida na realidade a realidade ela é feita de dois elementos a casualidade e a causalidade a causalidade ela existe dentro da casualidade ou seja aquilo que é acidental casual as coisas que acontecem por acaso e existe a causalidade condição ou qualidade do que é causal que produz efeito aquilo que vamos dizer assim o que é intencional ou poderíamos dizer também a contingência e a necessidade contingência é aquilo que não tem necessidade de acontecer pode acontecer como não pode acontecer e existe a causalidade só que Deus não trabalha no vazio a vida humana ela está dentro desse universo de casualidades e dentro dessa casualidade Deus ele trabalha numa linha central que é a história da salvação né então vamos dizer assim o povo de Deus poderia ser os gregos poderia ser se Deus escolhesse os gregos né se Deus escolhesse os fenícios enfim Deus ensinaria eles também a amarem um só Deus e daria as leis e tudo mas Deus escolheu os judeus né os hebreus né isso pode dizer assim um elemento casual causal em cima de uma casualidade pode-se dizer de uma coisa acidental se assim dizer né enfim a história em si ela tem o intencional e o causal e o causal opera dentro do mas por que que eu estou falando isso né pra que a gente entenda que a a história de salvação né ela não é ela não é uma coisa totalmente ela tem essa relação entre o casual e o causal Deus Deus trabalha na história da humanidade através desses dois processos né então a igreja ela ela lida com esses dois elementos né por isso que as pessoas pensam assim que a igreja é uma criação humana não a igreja tem elementos casuais nela né as dificuldades históricas dificuldades materiais ok os problemas humanos mas por debaixo dela você tem a causalidade da mão divina guiando a igreja por isso Santo Agostinho fala eu não creria no evangelho se a isto não me levasse a autoridade da igreja católica Santo Irineu portanto a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja por todos que queiram ver a verdade poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós e eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com que essa gente vai delirando mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas limitar-nos a tradição da maior e mais antiga e conhecida por todas a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens que chegou até nós pela sucessão dos bispos refutaremos todos os que de alguma forma quer por enfatuação ou vanglória quer por cegueira ou por doutrina errada se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade com efeito deve necessariamente estar de acordo com ela por causa da sua origem mais excelente toda a igreja isto é os férios de todos os lugares porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos contra as heresias aqui então eu acho engraçado essas pessoas usarem Santo Irineu Santo Agostinho né para dizer que eles não tira tudo aquilo que eles falam de apologia da igreja da tradição e somente pega aquilo que ele da apologia que eles fazem as sagradas escrituras como se eles só falassem disso entendeu então é uma de uma de uma desonestidade assim fora do comum eu não sei se é desonestidade ou ignorância né a mensagem da igreja é portanto verídica e sólida pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro contra as heresias né tertuliano também né resta por demonstrar que nossa doutrina cuja regra formulamos acima procede da tradição dos apóstolos e por isso mesmo as demais prosseguem da mentira nós estamos em comunhão com as igrejas apostólicas se nossa doutrina não difere da sua eis o sinal da verdade tertuliano da prescrição dos herésios também de nada vale as discussões das escrituras a heresia não aceita algum de seus livros e se os aceita corrompe-lhes a integridade adulterando-os com interpolações e mutilações ao sabor de suas ideias por isso que a igreja tem que ser o árbitro né na formulação da doutrina e se algumas vezes admitem a escritura inteira pervertem-lhe o sentido com interpretações fantásticas São Clemente mas ele salvaguardando a verdadeira tradição dos ensinamentos abençoados que nos vem direto dos apóstolos Pedro, Tiago, João e Paulo e foram transmitidos de pai para filho chegar até nós com a ajuda de Deus para que em nós fossem depositadas as sementes destes apóstolos Hipólito de Roma justamente por não observar as sagradas escrituras e não guardar a tradição de algumas santas pessoas é que os herésios criaram essas hiper doutrinas então aqui está vendo as sagradas escrituras e as tradições dos santos origens que só se deve crer na verdade ligadas as tradições eclesiásticas e apostólicas vamos passar mais um pouco porque são muitos Eusébio são muitos mesmo São Gregório de Inísio se um problema é desproporcional ao nosso raciocínio o nosso dever é permanecer bem firmes e removíveis na tradição que recebemos dos padres Santo Atanásio como se vê Santo Atanásio não só conservava a tradição como também cria no magistério da igreja dizia ele ainda a confissão chegada a Nicéia era afirmamos mais suficiente e bastante a si mesmo para a subversão de toda a heresia contrária à religião e para a segurança e desenvolvimento da doutrina de Cristo mas nossa fé é correta começando com o ensinamento dos apóstolos e a tradição dos padres sendo confirmada por ambos os testamentos São Cirilo vários né estou voltando aqui desculpa São Basílio de Cesareia também um dia inteiro não nos bastaria se quiséssemos expor os mistérios da igreja que não constam das escrituras deixando de lado tudo mais pergunto de quais passagens retiramos a profissão de fé no Pai no Filho e no Espírito Santo se a extrairmos da tradição batismal de acordo com a piedade pois devemos crer segundo a maneira como fomos batizados para entregarmos uma profissão batismal essencial ao batismo consequentemente nos seja permitido também glorificar conforme nossa fé mas se esta forma de dar glória nos é recusada por não constar das escrituras sejamos nos mostrados as provas escritas da profissão de fé e de todo o restante que enumeramos desde que há tantas coisas que não foram escritas e coisas tão importantes para o mistério da piedade ser nos há recusado uma só palavra proveniente dos pais que nós vemos persistir por um uso espontâneo nas igrejas isenta de desvios uma palavra muito razoável e que muito contribui para a força do mistério então aqui ele está arguindo exatamente isso que tem coisas que não estão claras nas escrituras mas que são artigos de fé entre as coisas conservadas e anunciadas na igreja uma nós as recebemos por escrito e outras nos foram transmitidas nos mistérios pela tradição apostólica ambas as formas são igualmente válidas relativamente a piedade ninguém que tiver por pouco que seja a experiência das instituições eclesiásticas há de contradizer de fato se tentássemos rejeitar os costumes não escritos como desprovidos de maior valor prejudicaríamos imperceptivelmente o evangelho em questões essenciais antes transformaríamos o anúncio em palavras ocas está muito claro isso aí São Jerônimo que foi muito usado por um apologista para dizer que ele defendia a sola escritura você quer uma prova da escritura poderá encontrar nos atos dos apóstolos e se não restar provado com a autoridade da escritura o consenso de todo mundo isto é da igreja sobre esse assunto serve como força de comando então assim a mais louca e insensata mentira dos protestantes é dizer que Santo Agostinho era um adepto da heresia de Lutero logo ele pois bem veja tira as próprias conclusões então aqui eu peguei vários também citações de Agostinho e tal do site do Cris Macabeus porque ele tem muito material lá Roma locuta causa finita então Roma falou questões erradas Santo Agostinho falou isso como é que ele pode colocar as escrituras na frente da igreja de maneira nenhuma vocês nasceram pela mesma palavra pelo mesmo sacramento mas não obterão a mesma herança da vida eterna a menos que retornem para a igreja católica Santo Agostinho sermões São João Damasceno se alguém se apresentar com o evangelho diferente daquele que a igreja católica recebeu dos santos apóstolos profetas dos concílios e que ela conservou até os nossos dias não os escuteis então aqui é o valor tanto das escrituras quanto da própria igreja os protestantes usam trechos fora do contexto dos santos pais da igreja para dizer que eles defendiam a sua escritura o que dizer sobre isso será que eles se contradizem a questão não é que os patristos se contradizem quando há citações conflitantes é porque na verdade são citações de dimensões diferentes todos eles sem exceção admitem a autoridade da igreja de igual modo admite a autoridade da tradição e das escrituras então quando você vê um protestante quando eles falam em certos pontos quando eles pensam que aquela passagem está falando que as escrituras estão acima da igreja e da tradição são por esses dois motivos ou eles estão usando as escrituras como ponto de refutação a outros escritos a hereges ou eles a colocam como ponto de verificação diante de tradições espúrias aí não é a sagrada tradição depurada pelo tempo e pela sabedoria da igreja mas tradições várias não reconhecidas vou dar um exemplo aqui como eu escrevia eles não podem se contradizer e nisso todos concordamos nós concordamos que se os patrísticos em certas passagens parecem dizer que as escrituras estão acima da igreja e noutras parecem dizer o contrário a conclusão que chegamos é que se tratam de textos onde não há necessidade de se incluir a autoridade da igreja em questões por serem refutações a pessoas que não reconhecem a igreja como autoridade por exemplo se eu debato com um cristão não católico que não aceita a autoridade da igreja de nada vale eu citar as palavras do Papa X ou Y ou o Catecismo por exemplo pois isso não vale como refutação assim os pais antigos fizeram ao tratar com pessoas desgarradas da igreja e da tradição católica mas que admitiam pelo menos a autoridade das escrituras então como eles tinham apenas as escrituras como ponto de concordância muitos hereges então eles debatiam com as escrituras como centro então é a mesma coisa se eu vou debater com protestante não adianta falar assim olha o catecismo diz isso diz isso no concílio tal foi falado isso isso ele não vai para ele isso aí é indiferente então eu vou ter que debater dentro das escrituras é o que a gente geralmente faz quando a gente vai nesse site de debate a gente tem que usar a bíblia para fundamentar nossos dogmas nossas crenças mas isso não quer dizer que o fato de eu estar usando ali as escrituras que eu estou colocando as escrituras acima da igreja a patrística tem de ser vista no seu todo então é uma desonestidade digo mais uma vez é uma desonestidade muito grande o que os protestantes estão fazendo recentemente pegando trechos isolados da patrística para tentar fundamentar o solo escritura e as pessoas que não tem conhecimento da patrística elas acabam sendo convencidas de uma meia verdade como eu falei lá no caso do ovo e da galinha é verdadeiro porque são parte da patrística mas você tem que ver que os patrísticos eles tinham conhecimento dessa relação tensional entre escrituras e o magistério eles não eram idiotas mas se você tem uma certa dissonância cognitiva ou você tem também e junta-se a isto uma grande dose de desonestidade o que vai acontecer? você vai pegar aquele trechinho lá tirar o resto que está falando está falando de uma forma totalmente contrária ou está dando uma explicação mais apurada daquilo e você vai pegar só aquele trecho para dizer olha aqui São Tomás de Aquino olha aqui São Agostinho está dizendo aqui que as escrituras são a única regra de fé Lutero ensinava que nós não precisamos de ninguém entre nós a comunidade dos crentes e nosso salvador assim ele se opõe à autoridade eclesiástica e à hierarquia que a exerce Deus está com toda a congregação ele diz então por que devemos nos preocupar com o padre? os protestantes negam a igreja e a hierarquia e o papa parece ótimo até você perceber que esta visão retoma a posição da irmã de Moisés a profetisa Miriam que protesta em Números capítulo 12 você vai lá em Números né que ela ela retruca né ela fala é só através de Moisés que o senhor fala ele não fala através de nós também né então por causa disso Deus fez com que ela contraísse lepra né e Moisés então teve que pedir misericórdia a Deus para que ela fosse curada mais adiante você tem o exemplo também de Corá ou de Coré né que incita o povo contra Moisés e Arão basta de você toda a comunidade todos eles são santos o senhor está no meio deles porque então você vocês devem impor-se sobre a congregação do senhor né então Moisés então Deus então teve que fazer com que todas aquelas pessoas que seguiram Coré fossem dizimadas ali o chão se abriu eles foram tragados né Coré filho de Isir filho de Coate filho de Levi tomou consigo Adatã e Abirão filho de Eliab e Aon filho de Pelete filho de Rubem e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel príncipes da congregação chamados à Assembleia homens de posição e se congregaram contra Moisés e contra Arão e eles disseram basta-vos pois que toda a congregação é santa todos são santos né e o senhor está no meio deles porque pois vos elevais sobre a congregação do senhor então eles não aceitavam que Moisés era o líder eles não aceitavam aquelas pessoas aqueles homens também que ajudavam Moisés na administração das coisas e eles queriam que todo mundo tivesse autoridade isso se parece com quem? se parece com Lutero se parece com a com a reforma protestante eles não aceitam a autoridade da igreja todo esse malabarismo aí do do dois dedos de teologia desses protestantes tudo isso é o que? eles não querem aceitar a autoridade da igreja então eles têm que negar eles têm que e agora eles estão entrando por um caminho que eles vão se dar já estão se dando muito mal porque eles estão achando que eles vão convencer né eles vão convencer as pessoas com esses pedaços de truncados aí de patrística né quando você vai ver eu estava olhando alguns alguns slides do Fabiano ele tirou tudo fora de contexto a maioria muitos lá ele está falando de coisas que não tem não está falando das escrituras está falando de outras coisas né é uma 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 muitas vezes é uma conclusão errada de um de de algumas frases no qual ele não está se referindo ao sujeito da frase não é a escritura mas é outra coisa né que eu vou mostrar mais adiante aqui aqui essa passagem aqui de São Tomás de Aquino está sendo muito usada pelos protestantes né é do próprio vídeo do do Fabiano vídeo 3 né aos 39 minutos você vai lá eu vou ler para vocês assim e eles estão divulgando isso aí aos quatro ventos e eu vou provar que isso aqui é falso ok deve-se notar que embora muitos possam escrever a respeito da verdade católica há diferença entre aqueles que escreveram a escritura canônica os evangelistas e apóstolos e outros desse tipo que tão constantemente afirmam que eles não deixam margem para dúvidas esse é o significado quando ele diz nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro Galatas 1 9 se alguém pregar outro evangelho a você diferente daquele que receberam seja anátema a razão é que só a escritura canônica é a regra de fé outros contudo escreveram sobre a verdade mas não devem ser cridos exceto na medida em que dizem coisas verdadeiras Tomás de Aquino leitura do evangelho de João então veja bem primeiramente aqui você já vê que ele está traduzindo ele está explicando as passagens do evangelho de João e ele está usando de outras passagens e ele está dizendo que o significado disso é porque só a escritura canônica é a regra de fé certo até aí tudo bem essa passagem de São Tomás de Aquino foi usada pela primeira vez então eu fiz um trabalho de casa que foi atrás desse texto e eu vi em alguns sites no Brasil não achei nada mas eu vi em muitos sites protestantes e católicos estrangeiros americanos foi dito pela primeira vez por um protestante chamado Tim Eloy e foi devidamente respondido pelo experto em tomismo doutor Ralph McRinner em 1996 na revista católica Catholic Dosser onde ele cita que o texto é mal interpretado pelos protestantes de uma citação do teólogo católico Florente Gaboriot que era um teólogo francês né e nesse texto esse Florente Gaboriot ele coloca essa passagem e ele continua explicando assim é claro que Tomás está contrastando as escrituras canônicas com as apócrifas e dizendo que somente as primeiras são confiáveis aqui ele faz uma comparação de escrituras e não das escrituras com a igreja né só que no artigo do protestante Tim Lowe ele não cita a parte final do que o teólogo católico escreveu então essa é aí que resume a desonestidade protestante então eles pegam só a a parte que que lhes interessa né a partir daí os apologistas protestantes como James White e William Webster passaram a usá-la para fundamentar a crença de que São Tomás de Aquino defendia a supremacia das escrituras sobre a sagrada tradição e o sagrado magistério mas veja bem será que São Tomás de Aquino é é contraditório veja essa outra parte aqui também está na suma teológica o objeto formal da fé a verdade primeira como manifesta nas sagradas escrituras e no ensinamento da igreja o qual procede da verdade primária assim aquele que não abraça o ensinamento da igreja como uma lei divina e infalível não possui o hábito da fé então mesmo na suma teológica está lá escrito isso aí então não somente vemos que São Tomás de Aquino direciona seus leitores à igreja como também enfatiza que não só as escrituras são infalíveis e divinas em matéria de fé como também a igreja completamente diferente do que os protestantes querem passar aos leitores não treinados então está aqui o link é só você digitar no Google biblicalcatholic.com apologético você vai lá nessa explicação em inglês eu traduzi aqui mas está lá em inglês desse debate onde na verdade São Tomás de Aquino porque você tem que ver o seguinte você não pode pegar uma citação separada de São Tomás de Aquino se você olhar qual é a pergunta ele começa falando assim parece que é assim assim aí ele mostra três, quatro, cinco argumentos para defender aquilo depois ele vai e refuta aquilo ele usa o método dialético de Aristóteles então muitas das vezes nessa refutação essa refutação não vai fazer sentido se você não lê todo o texto ok é lógico que aqui nessa passagem não é propriamente na suma teológica é um comentário que ele faz do evangelho de João né mas ele está mostrando ali ele está como ele está fazendo um comentário do evangelho de João ele está dentro do assunto escrituras então nas escrituras canônicas comparadas com várias outras escrituras não canônicas né é lógico que ele está dizendo que o que que as escrituras canônicas elas são a base da fé que a igreja nunca rejeitou a igreja nunca contradisse isso ok então é importante você entender o contexto pelo qual aquele pai da igreja está falando e não você tomar a coisa fora de contexto ok então é isso que eles fazem o tempo todo tá aqui uma outra passagem de de São Tomás na na suma teológica né sobre o artigo se a heresia versa propriamente sobre matéria de fé artigo 2 resposta na terceira a terceira resposta como diz Agostinho e dispõe nas decretais não devem de nenhum modo ser considerados heréticos os que procurando a verdade com cautelosa solicitude defendem sem nenhuma pertinagem desanimosidade a opinião própria embora falsa e pervertida e então prontos a se emendarem quando encontrarem a verdade então aqui São Tomás está dizendo o seguinte olha não é pecado uma pessoa defender uma opinião própria de fé né sem sem nenhuma pertinagem desanimosidade ou seja traduzindo sem que o cara seja pernitente ou herége aquele cara que não cede né mas que estivesse pronto a se emendar quando encontrasse a verdade pois não tem a intenção de contradizer a doutrina da igreja doutrina da igreja né caramba por isso por isso certos doutores dissentiram entre si sobre opiniões que nada importam a fé então aí você vê que na Patrista muitos deles entraram em conflitos né de explicações de entendimentos sejam entendidas como forem ou mesmo sob certas questões pertinentes a fé mas ainda não definidas pela igreja mas depois de definidas pela autoridade da igreja universal olha aí quem as impugnasse pertinazmente seria considerado herético e essa autoridade reside principalmente no sumo pontífice olha aqui o São Tomás defendendo o Papa então gostaria de perguntar para o para o Fabiano que colocou lá que São Tomás defende a a sola escritura se ele acredita em São Tomás ele tem que acreditar no que São Tomás está falando aqui olha que a autoridade reside principalmente no sumo pontífice pois está determinado todas as vezes que se ventilarem questões de fé julgo que todos os nossos irmãos e colegas no episcopado devem ser deferidos a Pedro isto é a autoridade do seu nome e contra essa autoridade nem Jerônimo nem Agostinho nem nenhum dos santos doutores defende a opinião própria por isso diz Jerônimo esta é a fé beatíssimo Papa que aprendemos na igreja católica na qual se menos doula ou pouco cautamente introduzimos alguma causa desejamos ser emendada por ti que tens a fé e a sede de Pedro se porém esta nossa confissão for comprovada pelo teu juízo quem quer que pretenda me culpar mostrar-se-á indolo ou malévolo ou ainda não católico mas herético então aqui resumindo Santo Agostinho está mostrando a base ou seja você pode ter sua opinião pessoal sem problema como os patrísticos tinham e muitas vezes escreveram textos e textos mas lá na frente quando eles viram que a igreja não pregava eles simplesmente largaram aquilo e aderiram a autoridade da igreja a questão não é você pensar diferente da igreja a questão é você ser pertinaz aí você está caindo em heresia exatamente o que Lutero fez Lutero poderia muito bem ele passou por problemas lá e ele resolveu se ficou chateadinho ficou magoado e aí 95 tese papapata tal né se ele tivesse retratado com a igreja não teria problema nenhum né foi um incidente ele ele tinha até suas razões em alguns aspectos com relação a críticas a certas práticas vigentes na época mas o problema todo foi ele chegar a uma conclusão que não preciso mais de papa não preciso mais de igreja é a bíblia a única autoridade acabou então foi aí que foi o grande erro de Lutero que é exatamente o que o santo Augusto o santo Tomás está falando aqui que as pessoas não devem cair ser pertinaz na sua própria opinião ok então é esse artigo aqui da suma teológica é fantástico ele define realmente a índole protestante mais ainda são Tomás afirma que a igreja é infalível né então na artigo 2 resposta sobre matéria de fé é se a heresia versa propriamente sobre matéria de fé artigo 2 resposta 3 é só vocês baixarem a suma teológica no pdf está na página 1811 né os ignorantes não tem fé implícita na fé dos esclarecidos senão enquanto estes aderem à doutrina divina donde o dizer o apóstolo sede meus imitadores como também eu sou de Cristo por onde não é o conhecimento humano a regra da fé mas a verdade divina e se alguns entendidos perderem a fé não prejudicam a dos simples que creem terem na aquele aqueles retas salvo se aderirem pertinamente em particular aos erros deles contra a fé da igreja universal que não pode errar conforme o diz o senhor mas eu roguei por ti para que a tua fé não falte né aquela palavra que Jesus disse a Pedro né então aqui está dizendo aqui ó a fé da igreja universal que não pode errar então se você se une à igreja você não vai errar né e se a igreja errar vamos dizer assim vamos vamos supor que a igreja errar se a igreja errar você não Jesus não vai te julgar porque ele pede para que você seja obediente à igreja então é que peso como um vídeo que eu vi do padre Paulo né ele fala assim como me sentiria pesado se eu fosse senhor da minha própria doutrina né se eu fosse o próprio juiz do que eu creio como seria um peso para mim como esses protestantes não sentem o peso né quando você vê que o peso está sobre a igreja sobre o fundamento de dois mil anos de 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 ensinamento então se você está inserido você está ali leve porque você simplesmente Deus exige de você apenas a obediência né e se você não entende no momento vai chegar pela fé você vai compreender mas é exatamente a revolta de Coré né a revolta de Miriam né que aconteceu com Moisés aconteceu também com Lutero e com os protestantes né que aconteceu com Coré os protestantes afirmam que as escrituras estão acima do magistério da igreja quando na verdade é a igreja que ilumina e dá entendimento das escrituras sem o qual seria apenas um livro religioso como qualquer outro a igreja não está acima das escrituras mas entende que é ela quem com a luz do Espírito Santo tem a luz para interpretar e extrair dela a sã doutrina quando eles afirmam que os católicos são idólatras porque veneram imagens que não falam não ouvem não veem na verdade se esquecem que quem venera uma coisa material são eles pois a Bíblia por si mesma é um livro que não fala não ouve nem vê e por isto acham que seu entendimento pessoal é a autoridade última sob a alegação de ser a própria Bíblia um fetiche então veja bem cada um com seu entendimento diz assim não eu sigo a Bíblia então ele está ali é idolatrando um objeto que na verdade não é a palavra do qual a Bíblia faz parte quando ele coloca a Bíblia não como parte da verdade mas como todo da verdade ele está criando um fetiche e ele está sendo bibliólatra então quando eles dizem assim vocês veneram imagens e a imagem da Bíblia que você venera meu filho que você adora é também uma forma de idolatria porque você está saindo da realidade quando você joga fora a igreja joga fora o magistério joga fora a sagrada tradição para ficar com o livro que é verdadeiro mas ela sozinha a Bíblia sozinha ela não é suficiente ela é suficiente na medida em que ela se integra no bojo da tradição e da eu sei que vocês não aceitam isso que eu estou falando mas essa é a realidade um dia vocês vão ter que entender isso então toda confusão protestante é sua teimosia teimosa negação da autoridade da igreja tudo que esse pessoal está fazendo é uma só é uma coisa só tentar de todas as formas negar a autoridade da igreja apostólica e interpretar as sagradas escrituras e por isso mesmo canaliza a autoridade suprema a Bíblia quando Lutero cortou a obediência à igreja ele tem que obedecer alguma coisa fora dele então ele colocou a Bíblia como esse no lugar da igreja a Bíblia é infalível a Bíblia é a verdade total a Bíblia é a única regra então o protestantismo é uma árvore sem raiz porque não tem a raiz lá nos apóstolos não tem a raiz no próprio Jesus que vive na igreja porque o corpo de Cristo é a igreja o corpo de Cristo não é a Bíblia gente o corpo de Cristo é a igreja então a Bíblia ela faz parte também desse corpo ela também é um elemento desse corpo ok então é é isso que basicamente eu tinha para falar né desculpa se ficou meio longo um pouco maçante porque eu li várias passagens mas o ponto realmente central é esse né o que esse pessoal está fazendo realmente é eles estão querendo perpetuar uma loucura uma loucura que já dura 500 anos né e assim quanto mais eles tentam justificar mais eles eles se afastam porque eles vão ter que deturpar as coisas que já são corretas então quanto mais eles deturpam mais eles ficam confusos com relação a fé né entendeu então realmente é uma é o que é mais próximo do verbo divino o que é mais próximo do verbo divino que é jesus é um livro ou ou é a igreja que tem as pessoas os santos ok então aí você tem que ver que há uma uma relação né dialética entre esses esses elementos da fé ok então não é só a eclésia nós não somos só de nada como o cara quis dizer que nós somos só a eclésia não primeiro porque você está julgando você está dando um título que não é nosso esse nome sola ela não vem da igreja católica esse nome sola é um nome totalmente fora de contexto não existe sola de nada toda vez que você é sola alguma coisa você está saindo da realidade no mesmo instante que você admite uma sola né você sola somente é sola Deus sola Jesus sola Espírito Santo sola Trindade esse sim porque ele já existe eles subsistem por eles mesmos o mundo da criação é um mundo contingente ou seja não é necessário Deus poderia existir sem criar nada né continuar existindo agora nós não nossa nossa existência depende de Deus então se diz que a existência do universo é contingente né então significa o seguinte no mundo da contingência não existe sola todas as coisas são interdependentes o homem depende da mulher a mulher depende do homem o pai do filho o homem da natureza a natureza do homem a sociedade do homem enfim existe uma hierarquia aí mas com relação a fé você vê que Deus ele se baseia num tripé né que a história da salvação se baseia nesse tripé e você não pode dar maior peso a um e a outro com o risco de você sair da realidade ok então para finalizar eu digo uma coisa o problema dos protestantes é um só burrice burrice porque só existe essa explicação não é possível a pessoa parece que tem um véu na mente deles que eles não conseguem enxergar algo tão óbvio né ok então com isso eu encerro a paz de Cristo a todos